Nasci no Estácio Eu fui educada na roda de bamba Eu fui diplomada na escola de samba Sou independente conforme se vê Nasci no Estácio O samba é a corda e eu sou a caçamba E não acredito que haja muamba Que possa fazer gostar de você Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema Você tem vontade que eu abandone o nosso cinema? Nasci no Largo do Estácio Pra ser a rainha de um grande palácio E dar um banquete uma vez por semana Nasci no Estácio Não posso mudar minha massa de sangue Você pode ter palmeira do mangue Não vive na areia de Copacabana Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema O X do problema O X do problema